E eu li que tem três aninhos, ela já criou duas vezes. Ela é uma pente chual, pesa três quilos. Muito amiguinha também, que brava. Bica. Olha aqui, olha aqui, tá sendo lenta. Olha aqui, olha aqui, tá sendo lenta, menininha. A mãe não vai desfressar você, não. Ai, que gracinha, que coisinha mais linda, sabe? Eu tô filmando ela. Ai, até o próximo capítulo, parto da Lilica.